Olá, tudo bem? Hoje Mais TV apresenta uma série de entrevistas com candidatos a deputado estadual e a deputado federal pelo estado de Mato Grosso do Sul. E hoje a nossa entrevistada é Andréa Umbelina. Ela é treslagoense, tem 46 anos e é filiada ao Podemos. Seja bem-vinda, Andréa. Muito obrigada, Daiane. Agradeço ao Hoje Mais pela oportunidade em que está oferecendo aos candidatos para que a população possa nos conhecer. Andréa, para começar, nós temos algumas regras que foram passadas para todos os candidatos que foram entrevistados aqui no estúdio do Hoje Mais TV. Nós temos dez minutos de entrevista. Destes dez, nove são dedicados a você responder perguntas que nós, os jornalistas aqui do Grupo Agitas, desenvolvemos. Depois disso, você tem mais um minuto para as suas considerações finais. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos começar a entrevista com a Andréa Umbelina. Ela é candidata à deputada federal pelo partido Podemos. Cronômetro na tela. Andréa, responda para os seus eleitores quem é a Andréa Umbelina. Andréa Umbelina é pedagoga, tem 46 anos, é filha de Três Lagoas e trabalhou fora, trabalhei fora por dez anos em Belo Horizonte. Fui sindicalista por dois mandatos, sempre trabalhando em prol do próximo. Andréa, por que você decidiu ser candidata à deputada federal? Eu decidi sair candidata federal porque, assim como toda a população, eu estou também indignada com a atual política em nosso país. Então, eu aceitei esse desafio como mulher, de participar, sim, dessa campanha eleitoral e estar junto à população, lutando por todos os direitos que a nós é dado. E muitas vezes, esses direitos não chegam até a nós da forma que tem que ser para cada um. Então, na Câmara Federal, eu acredito que terei mais forças para, assim, lutar pelas políticas públicas para que sejam mais eficaz os nossos direitos. Políticas públicas já é um direito que existe na Constituição. Então, é fazer com que essas leis realmente funcionem. Andréa, a política brasileira, ela sofre muitos desgastes devido a vários escândalos que envolvem os partidos políticos. Isso, de alguma forma, afeta a sua campanha? Daiane, não afeta a minha campanha, né? Eu nunca tive mandato. O meu partido, Podemos, ao qual sou filiada, nunca se envolveu em nenhum escândalo. Então, eu acredito que é o momento agora da renovação, momento de mudança. Então, não afeta, não. Às vezes, temos dificuldades de abordar um eleitor que está indignado, assim como eu. Mas, é conversando, é mostrando propostas, mostrando trabalho, que nós vamos fazer essa renovação, essa mudança. Como que a sua campanha é financiada? Então, a minha campanha, ela é financiada por pessoas que acreditam no ideal, numa proposta, porque os recursos, como o fundo partidário, não foi distribuído em vários estados, como deveria ser. O Podemos, ele centralizou o fundo partidário no estado de Rio de Janeiro e São Paulo, para as pessoas com mandato e para o nosso candidato à presidência. No caso da senhora ser eleita, qual seria a sua primeira proposta ou um projeto? Caso eleita, eu quero ser uma forte aliada no Ministério da Saúde, para fortalecer a questão da saúde, principalmente no que diz respeito da oncologia. Eu quero trabalhar, eu quero ajudar pessoas com doenças crônicas e pessoas que tratam do câncer. E a forma de ajudar é com políticas públicas eficazes. Então, eu acredito que nós teremos uma equipe preparada para isso e nós vamos, de fato, atender as necessidades, não só da nossa região aqui da Costa Leste, mas de todo o nosso estado aí do nosso Mato Grosso do Sul nessa questão da saúde. Teria algum outro setor que a senhora também poderia atuar com mais efetividade? Sim, Daiane. Entre vários outros, um que com muito carinho tem o meu olhar especial é a causa animal. Nós temos que diminuir a população, nós temos que diminuir o abandono dos animais que são maltratados nas ruas. E a única forma é também políticas públicas para essa questão. É um castramóvel eficaz que realmente funcione com uma equipe preparada para, de fato, diminuir essa questão do abandono e dos maus tratos. É que tem uma lei que realmente funcione para quem aí abandona os animais. A senhora diz que tem enfrentado preconceito por ser mulher. Isso, de alguma forma, influencia o seu desempenho nas urnas? É, no início houve algumas críticas, sim. Mas nós já superamos isso. A questão da mulher, ao meu ver, a mulher está muito ainda... Nós temos muitos que avançar. Nós temos ainda mulheres que estão muito retraídas, né? Às vezes tem vergonha de entrar para a política, expor o nome. Então, eu acredito que nós temos ainda muito a avançar nessa questão. Eu sou a única mulher candidata a deputada federal pela Costa Leste. Então, eu acredito, sim, que as mulheres unidas nós podemos fortalecer o nosso nome e termos um bom resultado nas urnas. Eu tenho trabalhado bastante em cima disso, para que nós possamos, na Câmara Federal, fortalecer, principalmente, na questão da violência contra a mulher. Eu quero ser ali uma aliada forte nesse combatente aí na questão da mulher. Quais são as principais ou a principal dificuldade que a senhora enfrenta durante essa campanha? Durante a campanha, eu não tenho enfrentado, assim, dificuldades em questão de conversar com a população, em questão de abordar o eleitor. Eu não tenho sentido dificuldade, não. A questão de maior dificuldade seria a descrença. O nosso povo está muito descrente da política. Então, eu acredito que nós temos que, como candidata, eu tenho que resgatar a esperança da população, do eleitor, fazer com que o eleitor volte a acreditar em uma política honesta, acreditar numa pessoa que realmente quer trabalhar, quer representar. Por exemplo, Costa Leste, nós aqui da Costa Leste, estamos aí há mais de 30 anos sem um deputado federal. Chegou a nossa hora. Agora é o nosso momento. Nós temos a oportunidade de elegermos candidato federal para que a nossa Costa Leste possa ser bem representada na Câmara Federal e que o nosso bolsão possa vir a desenvolver novamente, para que a gente tenha um desenvolvimento econômico, emprego, empregabilidade, é uma grande reclamação. Tenho andado em algumas cidades, o que as pessoas de Paranaíba, Aparecida e Taboado, outras cidades, a reclamação é o desemprego. Nós temos que trazer indústrias, nós temos que lutar para que haja esse desenvolvimento e traga emprego para o nosso povo. Qual que é a importância de eleger candidatos da região? Então, como essa linhagem que eu já havia falado, a importância é exatamente essa. Mato Grosso do Sul sempre tem os deputados federais eleitos, a maioria são eleitos Dourados, Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã. A nossa região não tem, há 30 anos, eu acredito, ou mais, nenhum representante na Câmara Federal. Então, é de extrema importância que, e esse é o momento, porque senão nós vamos ficar mais 4 anos sem uma representatividade, sem uma voz, para que possa, de fato, nos representar naquela Câmara, trazendo desenvolvimento, trazendo emprego, políticas públicas, audiências públicas, que realmente venha de encontro com as necessidades da nossa sociedade aqui da região do Bolsão. Candidata, temos poucos segundos para terminar o seu tempo dos 9 minutos, então eu vou passar agora para a senhora fazer as suas considerações finais. A senhora tem um minuto. Eu quero agradecer aqui pela oportunidade, e quero pedir a você que está me ouvindo neste momento, Andréa Umbelina, 1919 é o meu número, 7 de outubro, vote consciente, vote pelo seu estado de Mato Grosso do Sul, vote pela sua região, que é a região Costa Leste, você mulher que está me ouvindo, quero te representar na Câmara Federal, vamos juntos nessa luta, no dia 7 de outubro, vamos dar um basta nas urnas, na corrupção, vamos, de fato, eleger pessoas que são da nossa terra, que são da nossa cidade. Muito obrigada, Deus abençoe a todos. E essa, então, foi a entrevista com a candidata, deputada federal, Andréa Umbelina. Candidata, nós agradecemos a sua disponibilidade por vir aqui nos estúdios do Hoje Mais, e desejamos à senhora uma boa sorte nas urnas. Muito obrigada. Essa entrevista, ela está disponível no site www.hogemais.com.br, nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook. E você, que acompanhou aí essa série de entrevistas, nós agradecemos pela sua audiência, pela sua companhia, e voltamos em breve com mais uma entrevista, com mais um candidato ao estado do Mato Grosso do Sul. Muito obrigada. 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 Obrigada.